Por que Switch é a única que se veste completamente de branco no primeiro filme? Uma resposta mais superficial e, para ser sincero, muito menos provável, é que era um modo de se diferenciar, principalmente da Trinity, e do restante da tripulação. Claro que não é como se todos tivessem um visual idêntico ao do outro, mas é notável que, de um modo geral, são bem semelhantes, principalmente quando se refere à vestimenta dos homens. Para validar essa ideia, basta lembrar que, nas sequências, nenhuma personagem feminina de destaque se veste minimamente parecida uma com a outra. Niobe, por exemplo, usa marrom meio avermelhado a maior parte do tempo, e Persephone usa um vestido amarelo creme em Reloaded e uma roupa decotada vermelha em Revolutions. Essas distinções podem ser notadas até mesmo em acessórios e no cabelo. Por outro lado, toda a concepção da personagem Switch é baseada no seu próprio nome, que dentro do contexto do universo Matrix tem o sentido de trocar, mudar, sendo assim, faz alusão justamente a ela ser destacada do restante da equipe. Enquanto todo mundo tem cabelos escuros, ela é loira. Todo mundo usa tons escuros, ela usa tons claros. Ou seja, suas cores são trocadas. Esse atributo também lhe confere uma característica de potencial a ser descoberto ou definido, pois tomando como base a primeira vez que Nioh entra na simulação consciente da falsa realidade, tudo é branco, para evidenciar que naquele ambiente, tudo é possível. Mas essa questão vai muito mais além. No roteiro original, Switch era para ser de um determinado gênero fora da Matrix, masculino, e de outro, feminino, dentro da simulação. Levando isso em conta, provavelmente a roupa branca foi projetada para destacar que sua autoimagem residual era diferente das dos outros, e mostrar para a audiência que sua aparência no mundo real não precisava ser obrigatoriamente a mesma dentro do mundo virtual. A Warner Brothers, contudo, não gostou muito da ideia e decidiu cortar isso, fazendo com que a personagem fosse a mesma em ambos os ambientes. Os, na época, irmãos Wachowski, acataram a decisão e deixaram Switch completamente feminina, embora ela apresente um visual andrógeno para homenagear seu conceito original. É interessante mencionar também que essa personagem provavelmente é um reflexo da luta tanto de Lily quanto de Lana Wachowski, com sua identidade de gênero, que era desconhecida do público na época. Nioh foi possuído por uma sentinela no final de Matrix Revolutions, Julgando literalmente, sim, mas é mais provável que essa cena simbolize algo, e para entendermos essa alegoria, é preciso compreender o significado das cores em Matrix. Existem cinco cores predominantes nos três filmes, verde, azul, amarelo, vermelho e branco, que representam diferentes níveis de existência. A verde é a mais famosa e está presente em cada cena que se passa dentro da simulação Matrix. Ela representa a mente. No mundo virtual, invariavelmente, tudo acontece na cabeça das pessoas e todos os desafios são psicológicos, como Neo dobrando sua mente para mudar as regras da Matrix. Um detalhe interessante é que quando Smith é um agente regular da simulação, seu traje é afetado pelo filtro verde, mas após renascer no segundo filme, seu terno muda para um preto sólido, deixando bem claro que ele está corrompido. Já a cor azul está relacionada com o corpo e denuncia que estamos diante do mundo real. Zion, os túneis que levam até ela e a cidade das máquinas sob a ótica humana são dessa coloração. A ideia é mostrar que a vida na verdadeira realidade é dura e sem graça, cuja sobrevivência é a principal preocupação. Existe até uma sugestão no contraste entre o mundo azul e o mundo verde de que a vida na Matrix é melhor, materializada no arco de Cypher. A realidade é importante para expressar que os desafios da mente e os desafios do corpo não são os mesmos. Por sua vez, a cor amarela simboliza o espírito e está diretamente entrelaçada com a aura da cidade das máquinas. Isso faz sentido porque o deus Ex-Machina, e talvez até mesmo o arquiteto, é análogo a um tipo de deus que remete ao gnosticismo, enquanto a Matrix seria um paraíso por ter sido criada pelas inteligências artificiais, vista como perfeita, uma vez que tudo é precisamente definido e possui propósito. O mundo espiritual coexiste com o mundo real. Isso é mostrado quando em Matrix Revolutions vemos a mesma cena de ambas as perspectivas. E quando Neil tem seus olhos queimados, ele ganha a habilidade de ver através do espírito, a capacidade de enxergar além do mundo físico literal e entender como ele funciona. Além do mais, quando Neil encontra Seraph pela primeira vez, seu código é amarelo em vez de verde. Uma maneira de dizer que ele é um anjo que nasceu na cidade das máquinas e não na Matrix. Em contrapartida, a cor vermelha não representa exatamente um mundo, mas um conceito, a corrupção, a maldade e até o inferno. Por exemplo, as sentinelas exalam um brilho vermelho que vem de dentro, e os casulos que mantêm os humanos presos à Matrix também destacam o vermelho. Não à toa, chega-se ao clube réu do Merovinjo pressionando um botão vermelho com um help escrito nele, cuja letra P está arriscada. Também não podemos esquecer do momento em que Neil se distrai com uma mulher vestida de vermelho. Morpheus pergunta para ele se está escutando ou olhando para a mulher, mas antes do escolhido conseguir responder, Morpheus o encoraja a olhar de novo. Quando Neil vira, vê um agente apontando uma arma para o seu rosto. Uma clara associação do vermelho ao perigo. O curioso é que aparentemente esse simbolismo não se aplica à pílula vermelha. Teoricamente, seria mais coerente se a pílula azul libertasse os humanos para o mundo azul. Contudo, a cor vermelha atribuída à pílula que revela a verdade pode ser uma alusão ao fruto proibido, recorrentemente associado a uma maçã do conhecimento. Mas como na Bíblia comer do fruto proibido é o pecado original, então escolher a pílula vermelha ainda estaria associado à corrupção, visto que o conhecimento adquirido desse ato provém de algo não permitido. Por fim, o branco também não representa um mundo, mas sim a pureza, as várias possibilidades e algo intocável, como por exemplo a fonte, onde reside o arquiteto, ou o limbo, residência do train man. Além do mais, essa cor aparece quando vemos Sat pela primeira vez e está presente na vestimenta de alguns personagens, tais como Seraph, Switch e os gêmeos fantasmas. Dito isso, em Matrix Revolutions, vemos o que podemos chamar de guerra entre o homem e o espírito. Enquanto a batalha de Zion é um embate contra o céu, as máquinas vêm de cima, a jornada de Niel é uma luta pessoal de autoconhecimento e de aceitação. Dessa forma, quando Trinity e Niel voam para a cidade das máquinas, as próprias máquinas podem ser consideradas o exército de Deus, defendendo as portas do céu. Tudo isso de forma simbólica. O digamos fantasma amarelo da sentinela é, alegoricamente, uma espécie de vestígio do que seria um anjo. Assim, quando essa energia voa através do Niel, significa que o espírito está lutando contra o corpo, mas que o corpo não pode vencer. Só resta, portanto, a opção de se elevar, nesse caso, literalmente, acima das nuvens, onde o mundo é banhado de luz branca. Trinity, então, tem seu momento de transcendência, um encontro com a fonte, não da Matrix, mas da vida. Por isso, a personagem fica satisfeita com sua morte. Já Niel não consegue ver a paisagem, mas experimenta uma forma particular de transcendência, que resolve seu conflito interno e o prepara para o inevitável destino. Tendo em vista que, em mais ou menos a cada 100 anos, Zion é recriada, o conselho da cidade conhece o caminho do escolhido? Faz sentido pensar que os conselheiros conhecem a origem de Zion, porque se considerarmos que, realmente, por volta de 100 anos, a cidade é destruída e repovoada por 16 fêmeas e 7 machos, sob a permissão das máquinas, eles que aparentam terem, em média, 60, 80 anos, teoricamente tiveram contato com as primeiras construções de Zion, saberiam como o conhecimento para criá-las foi adquirido e como chegaram naquele lugar. Porém, é mais provável que eles, como descendentes dos primeiros humanos, assim como os próprios, não tivessem ciência de sua origem, pois as pessoas selecionadas pelo escolhido eram indivíduos que estavam inertes na simulação. Portanto, ao serem retirados, ou melhor, libertados pelo escolhido, que promete voltar anos depois, já encontram uma Zion pronta para ser habitada, como se fosse realmente uma última cidade da humanidade que se manteve intacta dos ataques das máquinas, com o mínimo de recursos básicos de sobrevivência. Assim, com um certo conhecimento e aptidões cedidas pelas máquinas através de upload direto para a mente, provavelmente antes de sairem da Matrix, os 23 humanos conseguem construir uma pequena civilização à base de engenharia e, com o passar do tempo, povoam toda a cidade com tecnologias avançadas e, obviamente, com pessoas, até chegarem na quantidade que vemos em Matrix Revolutions, quando Zion atinge um nível próximo de superpopulação, necessitando de uma reinicialização. Senhoras e senhores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e curtido. Por favor, não esquece de comentar o que você achou do conteúdo apresentado. Deixe sua contribuição aí em forma de opinião, com argumentos a favor ou contra do que foi dito. Não deixe de curtir e compartilhar o vídeo também, porque isso me motiva demais, me incentiva a produzir sempre mais conteúdo para vocês, porque assim eu vou saber que vocês estão gostando. E é isso. No mais, eu agradeço muito vocês que assistiram até aqui, vocês que curtiram, compartilharam e se inscreveram. Um agradecimento especial à galera que é membro do canal e ao pessoal que acompanha o trabalho que é feito aqui há muito tempo. Beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, abraço e até logo.